Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miu e no vídeo de hoje, gente ó, chegou mais um negocinho aqui do Mercado Livre, já vamos abrir ele aqui na hora, vamos ver o que que chegou aí. Lente para celular, vamos pegar um bichinho desse aqui hoje, colocar no celular e ver se ele realmente traz aí uma qualidade boa de zoom, deve ser bom, dizem que é legal para filmar principalmente coisas em macro, né? Então vamos dar uma olhadinha, vou levar vocês ali para outra sala, talvez eu mostre alguma coisa aqui também, né? Seria legal para a gente dar uma olhada nos camarõezinhos filhotes. Então vamos dar uma olhadinha lá e ver qual é que é. Lembrando mais uma vez o mantra de sempre, não sou mais a fazenda submessa, então se você curte o meu trabalho, quer comprar comigo, tem como comprar comigo? Claro que tem, vai ficar aí o link no primeiro comentário, tá? Comentário fixado, fica o link lá para o Mercado Livre para você comprar minhas coisinhas enquanto o meu site não fica pronto. Beleza, meus amigos, então vamos dar um rolezinho agora, vem comigo. É, meus amigos, vamos lá então, né? Estou falando aqui, ó, que é uma lente celular, super ângulo amplo, 0.45 ali macro e 12.5 original, 2 em 1, universal, 12 vezes aqui de ângulo. Vamos ver qual é que é então essa parada, só tirar um tiquinho do zoom, aí, vamos ver qual é que é aqui dessa parada. Vem aqui um clipezinho, provavelmente isso daqui vai ser preso no celular. Caixinha vazia, ó, vem um saquinho aqui. Hum, olha, 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 que interessante, sei lá, nunca mexi nisso, acho que deve abrir aqui, olha, então tem uma aqui e tem a outra. Como é que mexe nisso aqui agora, hein? Ai, meu Deus, quebra aí, nem chegou já quebrou. Tá, é que já já a gente vê como é que mexe nisso aqui. Então, meus amigos, agora eu entendi aqui o negócio, entendi. Então, ó, tá aqui o carinha, então, ele tem aqui o que eu vou chamar de uma saliência, no qual você consegue encaixar ele aqui. Não é este lado, porque este lado aqui tem uma rosquinha, tá? Então, você consegue encaixar ele aqui. Pois é que acho que tem rosca dos dois lados, viu? Então, você consegue girar aqui assim. Belezinha. Aqui já está funcional, tá? Como a imagem é do mesmo celular que eu vou usar, então eu não vou conseguir mostrar conectando, tá? Então, é assim e você pode vir com essa outra aqui, tá? Super Wild, que você encaixa ela aqui, ó. Beleza. Olha, o negócio fica doidão, hein? Aqui é a presilhazinha e aí você encaixa a lente no celular, tá? Então, vamos fazer o teste aí com a menor, depois com a maior. Tá bom? Legal, gostei. Vamos para a brincadeira. Então, meus amigos, vamos lá, vai. Coloquei aqui a lente macro. Obviamente, de longe assim, fica muito ruim, né? Mas vamos chegando mais próximo aqui do objetivo. Chegamos. Então, aí, os xadrezinhos. Porém, se você quer ver algo bem macro, é assim, né? No caso, aí, o substrato. Mas bacana, hein? Dá para ver em detalhes, ó. Aqui uma mídia... Uma mídia errada, hein, até. Interessante. Bastante interessante, viu? Ó, está até uma certa distância. Esta mídia aí. Com uma bucefalandra ali em cima. Fica bem legal, até. Gostei, esse negócio aqui, hein? É uma brincadeira boa. Olha a coridora aí, passando. Legal, você consegue ver em detalhes. Será que dá para pegar aqui esse caramujinho? O caramujinho? Acho que precisa ter uma distância. É. Aqui, ó. Fica um pouco ruim pela distância. Está muito próximo. É bem legal, hein? Consegue ver o peixe perfeitamente. Já que eles estão meio pequenos, hein? Vamos tentar dar uma olhada no caramujo? Espera aí. Olha, pessoal. Vamos tentar ver agora aqui a neritina. Neritina Virgínia. Olha que legal. Detalhe da concha. Olha só que bacana isso, hein? Dá para ver até o desgaste. Mas olha que interessante, ó. Você consegue ver finas linhas do desenho. Poxa, que bacana isso aqui, hein? Curti. E se for para a gente tentar ver a neritina no vidro. Vamos ver como é que fica. Ah, que legal, ó. Olha que chique. A rádula raspando o vidro, ó. Enquanto ela se alimenta. Dá para ver pequenos fragmentos, né? De green spot. Que é essa alga. Esses pigmentos de alga aí pelo vidro. Bem legal, hein? Ó. E a neritina trabalhando muito bem. Pô, show de bola isso aqui, hein? Gostei, gostei. Tinha uma aqui do lado. Pera aí, vamos tirar o zoom. Havia uma aqui do lado. Peço desculpas aí pelo barulho da serra, mas difícil, viu, gente? Hum, que bacana. Pô, show de bola isso aqui, hein? Vamos tentar ver com outro tipo de caramujo agora. Ó, pessoal. Isso aqui são os ovos da neritina, tá? Que ela vai depositando pelos vidros. Porém, você precisa raspar depois, viu? Terrível. Mas vamos lá para o outro caramujo. Dando prosseguimento aqui, um blue ranchorne, né? Aqui a iluminação está um pouco prejudicada. Fica difícil. Vou tentar pegar um outro aqui. Ah, que legal. Acaba ocorrendo uma certa deformação aqui da lente. Que legal, dá para ver os raios da concha. Pô, bem bacana isso aqui, viu? Bem bacana mesmo. É porque esse vidro aqui, ele é curvo, ó. Aí ele dá também, ele entra nessa deformação. Ó, o Healy. Fica bonito, hein, com essa lente aí. E aqui está faltando um pouco de iluminação. Deixa eu ver. Vou tirar o zoom. Chegar mais próximo. É, aqui eu acho que a iluminação não vai ajudar na captação aqui da rádula também. Ah, está dando, está dando, está dando. Vamos lá. É. Felizmente a iluminação, ela prejudica. O camarão está pegando a carona aqui, ó. Com a... Com o ranchone. Pena que ele está do outro lado. Olha que bicho safado, hein? Está dando um rolê. Ô, bicho terrível. Vamos aqui para o lado. Vamos aqui para o lado que eu estou gostando de ver. Esse aqui é o garrapando, ó. Vendo ele em outro ângulo. Olha que legal. Bonito, hein? Está raspando o vidrinho. Aí, aqui nós temos a caramujufisa, né? Mas aonde não tem muita iluminação fica bem prejudicado. Pelo menos dá para ter uma base. Vamos lá para o outro lado, vai. Vamos tentar ver os camarõezinhos menores. Então, meus amigos, ó. Este aqui é um PRL nascido no último dia 13, tá? De setembro. Bem miudinho. Precisa posicionar bem. A gente precisa muito da luz. Passando um ser estranho ali atrás. Vamos tentar ver se é uma planária. É bom que já dá para saber. Lembrando, planária precisa ter cabeça triangular. Mas fugiu. Vou fazer uma observação melhor aí. Legal que você consegue ver os grãos do substrato. Bem interessante, né? Um grão que tem cerca de um milímetro. olha só. Parece até um monte de brigadeiro. Ó. Joguei aqui uma raçãozinha Osaka Premium. E aí atraiu eles para frente. Aqui, ó. Esse aqui está dando para enxergar um pouquinho melhor. Interessante para caramba, né? Olha, um pequenininho aqui no vidro. Vamos ver se a gente consegue captar bem. Nadou. Safado. Ah, agora aqui ficou bom. A diferença dele para os pais bem diferente, né? Legal pra caramba. Tira um pouco da saturação. Você consegue enxergar melhor. Pô, show de bola, hein? Um camarãozinho desse aqui pequenininho, ó. Quase tamanho do grão. Um pouquinho maior, né? Show de bola. Tem um outro aqui, ó. Esse aqui está com a cara meia mal-humorada. Aqui uma lápa d'água, ó. Bem pequenininha, ó. A rádula se se movendo, ó. Raspando bem aí o vidro. Esse aqui é legal pra caramba. Olha que interessante. belíssima tomada, hein? Ela vai bem devagar. É bem lenta, mas percebe que ela está movendo o grão de substrato. Olha que legal. Que interessante. É um animal que tem bastante força, ó. Porque ele consegue mover o substrato. Nossa, que cena maravilhosa, hein? flagrante. Olha só que interessante, cara. Enquanto ela vai fazendo o trabalho aí, não tem como ver. Ela se empurra mesmo o substrato. Poxa, muito interessante. Adorei ter visto isso. Vamos pra mais um take. Olha, pessoal. Aqui um resto de equidize. Bastante interessante também. Aqui é uma ração. A Zaka Premium. Essa daqui é a básica do dia a dia, né? Deixar os bichinhos vermelhinhos aí, coloridos. Aqui, ó. Nenenzinho aí arrepiando. Vem que vem. Vem. tantos PRLs filhotes aqui, viu? Porque eu não tô contente com esse cachorro enchendo o saco, acabando com o meu take. Ah, um ciclopezinho passando aqui do lado. Na verdade, isso aqui não é um ciclope. Isso daqui é um colémbolozinho. Escapou. Vamos ver ele melhor. Tem poucos nesse aquário. Vou achar um aquário que tenha mais esses bichinhos. Espera aí. Aqui é um take com red crystal. Esse aqui acho que é um 2S. Que interessante tentar dar um zoom aqui na mandíbula dele. Ah, já tá no máximo. Espera aí. Voltamos. Vamos tentar dar um zoom maior. A maxila ali trabalhando fervorosamente, né? Opa. Não param, cara. Olha. Que coisa mais doida. O tempo todo comendo, jogando ali. são detritívoros, né? Então, aí você consegue ver, ó. A pinça que ele vai pegando tudo que vai aparecendo ali e vai mandando pra dentro, né? Da maxila e ela faz o trabalho aí de mandar pra dentro do corpo. muito interessante. Muito interessante. Ah, gente. A Fisa aqui, ó. Queria mostrar a Fisa. Pronto. Consegui aqui um take. que interessante. Já tem um chifrinho, né? Baita bichinho legal, viu? Apaixonado por caramujos. Ó. Ó que legal aqui. Dá pra ver. Aqui é uma valisnéria gigante. Olha que interessante. Mais um pouco dá pra ver o cloroplasto passeando por dentro da folha. Que riqueza de detalhe. Poxa, mais um pouquinho daria pra ver mesmo. lentilha. Lentilha d'água como você nunca viu antes. Muito legal. Opa. Ó dando as caras ali de novo. Tá vendo, ó. Esse bicho tem um nome. Eu já tinha achado, só que agora eu esqueci de novo. Vou ver se eu busco o nome. Mas para ser uma planária precisa ter justamente a cabeça triangular. Aqui do lado aparentemente parece um ciclopezinho. É. O bicho é extremamente ligeiro. Mas esse aqui não é planária não, tá? Agora deixa eu dar um pause aqui porque minha vizinha deu a louca nela aqui. Pessoal, peço perdão pelo barulho aí do compressor. Mas eu queria mostrar para vocês também, ó. Uma alga bem de perto também. Ó só que interessante. Os filamentos dela. Isso aqui é muito bom para os camarões, né? Eles adoram comer uma alga. A green spot aí, ó. bastante interessante também. Terror do aquapaisagista e uma maravilha para quem tem aquário com camarão. Muito da hora. Vou tentar jogar aqui para o lado. Vamos tentar ver o musgo em si. Ah, é só uma mancha aqui no vidro. Olha que legal o musgo de java. O filamento dele. Bem interessante, né? A gente não não enxerga assim. Mas é bem legal, ó. Micro folhinhas. Como se fossem, né? Mas não são. Bem legal. Deixa eu ver se eu pego essa daqui. Às vezes tirando um pouco do saturação você consegue enxergar melhor. Tem um filhote aqui. Quase pegou ele. Tentando me afastar dele, mas eu tento me afastar ficar ruim. Muito perto também ficar ruim. Ah, consegui. Esse aqui é um negocinho diferente, hein? Recém-nascido. Pequenininho, pequenininho. tá vendo aí a importância da ter algas e musgos no aquário? Por causa disso aí. Eles adoram. Se eu consigo pegar mais alguma coisa aqui, tirando o zoom. Ó, tem um carinha ali, ó. Vou tentar chegar nele. Não sei se vai dar, tá? A gente tenta. Olha aí, que legal. É, esse aquarinha aqui vai... vai me trazer aí bons frutos. Olha o termômetro, que legal. Bem bacana. Adorei esse negocinho aqui, viu? Vou precisar brincar mais com ele. Ainda estou muito cru. Mas vamos que vamos. aqui nós temos, gente, ó, uma lava rock, né? Pedra vulcânica. Olha como é super importante usar ela. Também como mídia biológica, porque ela é muito porosa, né? E aí uma bucefalandra. É bem pequena essa bucefalandra, tá, gente? Mas aí na lente macro, olha que bonita. Uma caterina em red, essa variante de bucefalandra. Nossa, linda, linda, linda. Você não consegue nem reparar nesses pigmentos brancos. Você consegue ver alguma coisa por cima dela, assim, mas dando zoom. Muito interessante. Legal pra caramba. Muito legal. Tentar ver aqui a rau de pele, ó. A rau de pele. Cheia de algas, ó. Interessante. Acaba virando um belo abrigo, né? Tanto pra fêmea ovada quanto pra filhote também. Ah, olha só que legal que eu queria mostrar também, ó. A folha da amendoeira depois que ela é totalmente comida pelos camarões. Olha só. Que legal, hein? Tem aqui um blackzinho. Mas olha o detalhe da folha. Sensacional. Beleza, meu povo. E vamos finalizando aqui, ó. Com o camarão Gemma Spotted Red. Olha que bonito. O camarão... Esse aqui é o famoso Pinto Red, né? Sensacional, né? Fica bem bonito. Com o auxílio aí da camerazinha aí da... Da lente. Fica bem bacana. Tá bom? A gente... Vai finalizando aí com este belíssimo take. Né? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, né, gente? Deixa aí os comentários. Quem quiser comprar comigo vai lá no Mercado Livre, né? Mais uma vez, deixar o link na descrição. Um comentário fixado. Melhor dizendo. É... Quem quiser também me siga aí nas mídias sociais. E se puder também, né? Torne-se membro. Sempre saindo aí algum conteúdo exclusivo, né? Cenas de bastidores. Algumas coisas assim que eu não mostro geralmente no meu cotidiano. Tá bom, pessoal? Então... Ficamos por aqui. Vamos ter mais vídeos assim. Se vocês gostarem, né? Então comentem. Nos vemos no... Próximo vídeo. E... Valeu!